Nesse vídeo, todo mundo Torajo invadiu a vila do Problems. E eu tô muito ansioso, mano. Eles daqui a pouco tão chegando, mano. Como é que eles devem ser? Olha aí, você não dá problema, não? Claro que não, Zoom, relaxa. Ih, acho que tá vindo um... O quê? Olha ali na frente. É, galera, esse cara não parece muito do mundo Torajo, não. O que é isso aqui? É personagem novo? É, não, eu sou o Torajo. O Torajo? É a voz dele. Ô, Problems, eu acabei de chegar aqui, eu não sei onde é que tá o pessoal da minha turma e nem muito menos onde que tá a minha skin, onde que tá o meu personagem. Então, Torajo, eu preparei uma skin especial pra cada um do mundo Torajo. E além disso, eu também preparei isso daqui. Uma vila onde vai morar todo mundo do mundo Torajo. E eu até fiz casas pra vocês que estão dentro desses presentes. Mas pra eu poder revelar, eu preciso saber onde é que tá o restante da turma. Cadê? É, isso que eu te pergunto. Onde que tá o pessoal da minha turma? Problems, eu acho que esse pessoal entrou todo mundo no servidor, eu vi esse registro, só que tá cada um em um canto. Tá de brincadeira. Será que eu vou ter que encontrar eles, Estique? Eu acho que sim. Mas antes da gente procurar o pessoal, pelo menos me dá uma skin, né? Pra eu não ficar desse jeito aqui no vídeo. Bom, beleza, Torajo. Pra você conseguir sua skin, então, você vai ter que encostar na sua casa. Que eu ainda não vou mostrar. Ai, meu Deus do céu. Pô, mas eu queria saber como que vai estar a minha casa já. Não, mas fica calma. Porque sua casa é com seu irmão, né? Então, o seu irmão não tá aqui. Ah, tá. Tá bom, então. Pode tocar. Um, dois, três e... Agora sim, rapaz! Ah, eu adorei! Pô, eu achei que ficou muito estiloso. Porém, o Torajo é só o primeiro, né? É... Tem muita skin e muita casa pra revelar. Cadê essa galera? Ainda tem azul, miulhinho, morajo e até mesmo azedo. Então, a gente vai ter que correr atrás deles. Ó, Sam, você tem uma ideia de como vão achar eles? Não. Bom, acho que o Sam não vai ajudar muito. Mas, ô, Torajo, você sabe onde é que ela pode estar? Ah, eu sei que é fácil de achar ela. Só se você tiver alguma fofoca sobre alguém pra estar falando, já dá pra achar ela facinho. O Chico é careca. Isso aí todo mundo sabe. Não, não, não. Não é só ela. É coisa que ninguém sabe. Olha só, ô, Corajo. Onde é que tá aquela pangaré lá? Ela ia pra onde? Pra onde que ela frequenta? Cafeteria? Restaurante? Onde que ela vai? Ah, eu não sei. Bom, a gente normalmente, quando sai junto, a gente iria numa cafeteria, que eu gosto bastante de café. Então, talvez ela esteja lá. Bom, vamos procurar. Bom, Torajo, essa aqui é a cafeteria que tá na vila de vocês e provavelmente a Zumbi deve estar aqui, então. Vamos tentar encontrar ela, mano. Ô, chefe. Ô, camarada. Oi, badinha. Você sabe onde é que tá a Zumbi? Zumbi? O que é a Zumbi? Eu não sei, não. Eu sei só por aparência. O que vocês querem procurar aqui? Então, ela é roxa, né, Torajo? Não, ela é azul. Ela é azul. Ela é azul, ela é... Ela é... Blueberry, né? Ela é uma blueberry, é. Ela é uma fruta. Cadê ela? Cadê ela? Ô, eu não sei se é sua menina aí, não, mas teve uma que veio aqui, mas sendo que fez um barraco, vocês não vão imaginar. É ela mesmo. Ai, meu Deus. É ela mesmo. É, veio aqui pedir um café, não gostou do pau, reclamou e falou que ia embora. Inclusive, eu não pagou, não. Paga aí pra mim, esqueci. Ah, eu não tenho nada a ver com isso não, eu vou embora também. Esse aqui, esse aqui é de fruta igual ela. Não, 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 eu não tenho nada. É problema, esse cara é um picareto, vamos meter o pé. Vamos fazer o seguinte, eu posso até te pagar, mas você vai ter que me falar pra onde ela foi, você sabe? Ah, eu passo dinheiro que eu falo que eu sei. Zoom, paga. Que? Não, não, não. Paga? Vai? Isso, isso, vai dropando, vai dropando. É, isso, mofofo. É o seguinte, ela depois de um tempo, ela veio sozinha, né, mas depois ela ficou com uma amiga dela aí, ela tava junto com uma amiga e a amiga dela chamou ela pra conhecer a casa dela. Não sei o que que é, não. Não, não tem outra amiga. Pera aí, só pode ser uma pessoa, a Melzinha. É, galera, essa aqui não era a minha casa? Pera aí, por que que a sua casa tá blue, green, rosa? Você fez mudança na minha visão, não? Não fui eu que fiz isso aqui, eu tô achando que é a obra da Melzinha que mora comigo, cara. Ai, meu Deus do céu, mas onde que tá a Zoom? A Zoom deve estar aqui dentro, vamos ver. É, tem uma azeitona ali no topo da casa. Que é? É, oi, Melzinha, a gente pode entrar? Agora não, irmão, eu tô curtindo. Agora com a minha nova irmã. Não, não tem isso, não. Ô, Melzinha, volta aqui, a gente tem que continuar vendo o My Little Pony. Vaza daqui, seu curioso. É... Legal, ela tá vendo o My Little Pony. Eu queria assistir. Eu também quero, Zoom, é legal. Não, não, não é, não. O Zoom, a gente tem que entrar. Não, pera aí, Zoom, vem aqui, o que que você tá fazendo? É, o Zoom, eu acho que o Torágio vai morrer, ele entrou na casa. Bom, Próvis, ele quebrou a primeira regra que ninguém deveria fazer. Invadir a casa da Melzinha quando ela tá na noite das garotas. É, pois é. É, gente, Torágio virou porra. Ele virou só pózinho da maçã, né? Cadê? Legal, eu quero participar também. Sam, você pode participar. É meu favorito, pode entrar. E o Mozinho, é eu. E o Zoom. É eu. Vaza daqui, Próvis e Zoom, chatonauta. Ah, Próvis. O que foi? O que que falta em respeito a isso aqui? Não acontece, irmã, é assim mesmo. Ô, Próvis, você vai deixar isso aí acontecer mesmo? Mas que absurdo. Relaxa, Torágio, que eu vou assumir as rédeas da casa, entendeu? Eu vou chamar a minha mãe e ela vai me defender, com certeza. E olha só, galera, a minha mãe chegou. Agora que a farra acaba. Oi, filho, gostei da casa. Ficou bonita a reforma. Mãe, não, não, mãe. Você não acredita o que aconteceu? A Melzinha me expulsou de casa e colocou um astrém lá dentro. É, tá rolando a noite das garotas. E a gente vai participar. Tá falando da Zoom, minha nova filha? Quê? Como assim? É, ela é super legal. Adorei, ela foi lá assistir, inclusive, o Gravity Falls. Se mais nenhuma pode, tchau. Mas, mãe, e eu, mãe? E eu, mãe? Vai achar uma casa aí, ô, sem teto. Sem teto? Caramba, Clóber, você não tá valendo nada, né? E eu achei que era o flopado da turma. Ah, Problems, eu não acredito que não dá pra chamar a Zoom pra vir aqui fora. Você tá preocupado com isso, rapaz? Eu acabei de ficar sem casa? Eu tô. Eu quero ver a minha amiga, pelo amor de Deus. Relaxa, Torágio. Enquanto a gente estiver unido, nós dois juntos, a gente vai encontrar todo mundo da sua turma, cara. Não se preocupa, tá legal? É, é isso aí. Eu sou espectador aqui, né, ô, bobão. Ai, mas que bonitinho, Torágio. Ai, tem uma maçãzinha verde da câmera. Vem tomar um cafezinho. Preio o quê? Que? É, café. Não, ô, mãe. E eu, mãe? Então tá bom. Tchau, Problems. Mantenha a distância. Trouxa, ficou sem amigo. E você, Zoom? Ah, eu vou ficar aqui, não tem mais nada pra fazer. Se a gente não pode entrar por bem, nós vamos entrar por mal. Ah, graças a Deus você falou isso aqui. Eu já tava preparado, vambora. O que você tá fazendo, ô, Pangaré? É invadido. Ô, Pangaré, isso não vai dar certo. Como não? Zoom, mudei de ideia. Parece que tá dando certo. Você, eu nunca falei um plano que deu errado na minha vida. Acho que nunca falou que deu certo. Problems é errado, corre. Deu rápido. E agora, Zoom? Vou encher de lava. Estão tentando invadir por baixo, é? Tá de brincadeira, Zoom? Você me tapou. Bom, Zoom, esse plano deu errado. Então, é o seguinte, me dá os seus blocos. Pra quê? Me dá logo. Tá bom. Nós vamos entrar por cima, mano, porque o pessoal tá na sala. Então, a gente pode ir pro meu quarto e eles não vão perceber. Essa é a ideia. Você não acha que estão usando o seu quarto, então, sei lá, fazer o quarto da Zoom agora, não? Silêncio, Zoom. Atividade. Tá bom. Perfeito, mano. A casa é aqui. É, 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 Zoom. Eles estão no meu quarto, Zoom. Ah, Pró, você tá rolando um cafezinho da tarde ali mesmo. O negócio tá bom, hein? O café. Pró, mas o que a sua mãe faz isso aí com você, hein? Eu não sei. O que você tá fazendo no telhado, hein? É, Melzinha, é... Melzinha, vamos conversar, vamos negociar. É sobre a Zoom, você vai gostar. Desce devagar que a gente se fala. É, como é que eu vou descer? Ô, Zoom, como é que eu desço devagar? Pula, pula, pula! Tá, pulei. Tô aqui, é. Então, é o seguinte, Melzinha. Se a Zoom encostar lá na casa dela, ela vai ter uma skin super maneira. E não essa skin preta aí que você tá vendo, vai ser mais legal. É, é verdade. Porém, pra isso eu preciso levar ela, entendeu? Pra tocar lá na casa e tal. Nada feito! Ô, Melzinha, eu deixo você ver ela umas três vezes por semana, Melzinha. Cinco vezes. Quatro. Seis vezes. Sete, nada feito. Fechado. Pera, eu acho que eu negociei mal, Zoom. Não, eu acho que você é um idiota mesmo. Mas a gente finalmente conseguiu o que queria, né? Zoom e Torá, já é o seguinte, acabou o café, vocês vêm comigo, tá legal? Por favor. Vai, vamos, guria. Pode me acompanhar. Não, 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 sem discussão, sem discussão. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Poxa. Tchau, mãe. Ela falou um pouco o café. A mãe é minha. Zoom, é o seguinte, quando você encostar nessa caixona azul, vai ser revelada a sua casa e a sua nova skin. Ah, ok, então, vamos embora, eu tô muito empolgada. Pode tocar, vai lá. Ih, ela apareceu. Ai, que bonitinho. Ah, que fofo que ela ficou. Ah, eu gostei muito da sua skin, ficou muito legal. Que legal, ela também é careca. Não fala mal da skin dela. Eu falei que é careca, como assim, você tá chamando o Zô de careca que é uma intencionada? Não, 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 não fala desse jeito. Ai, pique. Você gostou, Sam? Eu preferia preto, mas assim tá legal. Ah, obrigada. Bom, e a gente também tem que fazer um tour pela casa, né, rapaz? Porque não foi só a skin que ela ganhou, não. Legal, ela é uma receitora? Você vai adorar a sua nova casa, azul, me se liga. Ué, ué, o que que é isso que tá fazendo aqui? Ué? O que que essa menina tá fazendo na minha casa nova? Ué, não, essa é minha casa. Você que tá na minha casa. O que que você tá fazendo aqui? Queridinha, essa aqui é a minha casa. É... Que se retire, por favor. Essa aqui é a minha casa, acabei de receber ela. Proverbs, eu preciso só ajuda, eu tenho uma maluca aqui na minha casa. Eu concordo, eu tô com o Brucuto nessa. Ô, Zul, você é um maluco, esquisito. Ô, Brucuto, por que que você tá morando numa Blueberry, hein? Ah, peraí, era uma Blueberry? Não era uma receitora? Ah, eu encontrei essa. Ô, Proverbs, é o seguinte, eu não tinha casa no servidor novo. A verdade é essa. Então eu encontrei essa aqui, eu achei ela bonitinha, entendeu? Aqui, aqui que é a minha cama. Aqui que eu durmo. Não, 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 mas pode sair, que essa aqui é a casa da minha amiga agora. Pode ir embora. Ah, tá bom, eu vou sair. Mas eu quero uma casa depois, viu, Proverbs? Tá bom. Tá, tá metendo. Aquela verde do chique lá tá servidinado, pra morar lá, Proverbs. E você parece um abacaxi, tchau. Puxa vida. Não conta pra ela não, Zul, mas ela parece mesmo. Bom, Zul, o importante é que você tá aqui. E agora, vocês dois podem me ajudar, por favor, a encontrar o Lin. Eu não faço ideia onde é que ele tá. Cara, eu tava andando por aí antes de chegar na cafeteria e eu vi o Lin rodando sem rumo nenhum. Você sabe como ele é, às vezes ele vai aleatoriamente pros cantos, então eu não faço ideia pra onde ele foi. É, o Lin fechado do jeito que ele é, eu também não sei. Proverbs! Que foi, Chique? Que foi? Eu ouvi dizer que o Lin foi sequestrado. Quê? Mas é, você tem que ajudar o Lin. Sequestrado! Onde é que ele tá, Chique? Vem comigo, vem comigo. Pessoal, é o seguinte, esse ponto aqui, ó, que é o final da vila do Torágio, foi o último lugar que eu vi o Lin. Aqui? Depois eu vi uma pessoa... É, eu vi uma pessoa sombria, assim, que eu só vi a sombra. Eu levantei embora. Sam, o que você fez? Nada ainda, eu gosto do Lin. Ah, que fofo foi ele, Chique. Ele tá me lembrando o Lin. Esse é o que me preocupou. Eles vão se dar bem. Então é o seguinte, meu Próvis, vou te dar aqui, ó, placas, entendeu? Você escreve procurado o Lin e a gente vai espalhar. Chique, essa é uma péssima ideia. Você acha que alguém vai ver a placa e vai dizer onde é que tá o Lin? Tá de brincadeira? Essa ideia é excelente, Chique. Vambora, pode dar placa aqui. Vou zoom, vambora. É, então tá bom, né? Procurado o Lin. Não fui eu. Você tá olhando pra mim, não fui eu. Eu cliquei no botão direito. Eu cliquei no botão direito. Pronto, galera, agora sim procurei uma placa. Agora é só espalhar mais umas quintas dessa. Isso aí, Zumboa. Estão trabalhando. Isso aí, trabalhando, galera. Vamos espalhar as placas, por favor. Opa, Problems. Então, eu vi que você colocou umas placas aí espalhadas pelos lugares, né? Pouca coisa, pouca coisa. É, sim, sim. E eu vi, sim, eu vi quem que levou o Lin. Como assim, você achou? Sim, foi o perigo. Ah, não. Por quê? Ah, o motivo eu não vou saber, né, patrão. Mas eu fiquei sabendo que o perigo fez uma nova barraquinha aqui perto da vila. Então, sei lá, ele deve estar por ali, né? Bom, então eu vou lá, Cadu. Vou chamar a galera, valeu. É, galera, eu acho que é aqui, ó. Perigo, limão. Acho que negócio é esse. E não! Olha o limão! Tem do verde e do amarelo e do limão. Esse é o meu garoto. Quem quer limão? É, não nada. Olha só, eu não tô com um pingo de sede. Não faz sentido a gente estar aqui. Dá pra gente procurar o Lin logo? Vamos embora. Você é burro, jumento, jegue. O Lin tá aqui, ele tá vendendo. Esse é o Lin. É, o Lin? Ah, é que tava sem skin, rapaz. Eu não sabia, não. Desculpa. Mas, mas, Lin, o que você tá fazendo aqui? Por que você veio pra cá? Ah, a gente sabe como é, né? Aqui tá tranquilinho, nada de preocupação, gravar. Paga mais que o Torajo. Foi... Que faz, Torajo? Como assim? Ah, só pra vocês não vão pagar o pagamento. A gente vai conversar depois, tá, menino? Mas, enfim, vocês querem limão ou não? Senão vocês têm que ir embora. Limão a gente não quer, a gente quer o Lin. A gente quer aquele limão. Esse aqui é o menino limão? É. Dá uma certeza, esse aqui vai ser caro. Umas 500 esmeraldas, o que vocês acham? Não tem problema, eu pago. O quê? O quê? Me dá o Lin, me dá o Lin, me dá o Lin. O Sank é o Lin? O Sank, você gosta do Lin? Sim. Ah, o que todo mundo cobra nesse mapa? O que é isso? Eu só me sentindo valorizado. Passa pra cá. Tem uma picareta aqui, tem, Zou. Pera aí, menino. Eu pedi 500 esmeraldas e você me deu 200. Tá faltando 300 esmeraldas. Cadê o resto? Você tem mais, Sam? Não. Então não tem jeito. Zoom vai ter que pagar. Cadê os astronautas que existem? E aí? Ah, não. O problema é de novo, não. Vocês não têm dinheiro? É, eu não tenho. Você tem, Toraj? Você tem você? É, eu não tenho. E você? Minha Sank ficou em casa. Ah, vocês estão sem dinheiro, né? Sim. Então vocês podem ir embora, porque isso não é permitido nessa barraquinha, não. O quê? Vai embora, vai embora. Pera aí. Pera aí. Poxa vida. Não. E aí, Fica? E aí, Fica? Ah, mas eu quero um limãozinho. Vai embora, vai embora. Mas se você tá vendendo, não quer dizer que você tá liso? É? Eu não tenho pra argumentar isso, não. Vai embora, menino. Eu não gostei de você, não. Vai lá, Fica. Ah, galera, não vai ter jeito. A gente vai ter que conseguir dinheiro. Ah, não. Parabéns. Eu não quero trabalhar, não. Alguém quer trabalhar aqui? Não, não. Problemas. Não, pelo amor de Deus. Não. Eu não quero virar CLT. Problemas, eu faço tudo. O Sam, pelo menos, é um trabalhador digno, não é, Sam? Não. E ele ainda ficou com o meu dinheiro. Pois é. Não, calma, Sam. A gente vai recuperar seu dinheiro. Eu tive uma ideia, galera. A ideia é muito simples. Toraj, zoom e vocês vão distrair o perigo. Pera aí. O quê? Só confia em mim, só confia em mim. Eu tenho um item perfeito pra poder substituir o Linn. Vocês vão lá, vão falar que vão comprar um limão, entendeu? Ah, um limão. Olha só, eu tô afim aqui de 47 limonadas pra agora. E se você não fazer em 30 segundos, eu vou sair daqui com nada. Linn, Linn, Linn. Meu Deus, eu não posso perder esse dinheiro pra pegar os limões agora. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem doce, tem doce. Beleza, perfeito. Tem doce, vambora. Pouco ou fácil, pouco ou fácil, pouco ou fácil. Agora, perfeito. Agora o perigo tá distraído. Ele pode voltar pra lá, ele nem vai perceber que o Linn saiu. Cadê mais limonada? Pô, Linn. Eu tô sem limonada agora. Mas pera aí, tem uma coisa errada aqui. O que que tá errado? Isso aqui é do outro lado. Pronto, volta depois porque eu não tenho limonada não. Vai embora, tchau. Ah, tá bom. Liso. Linn. Oi. Tá na hora de você ter sua skin, vem comigo. Poxa vida, mas e ele? Ele já me abandonou? Eu tinha criado uma conexão com ele. O perigo? É, ele ia me pagar. Legal. Já tô sabendo que esse Linn aí é outro tal de picareta. Eu vou ficar ligeiro com esse cara aí. Linn, o dinheiro é a ilusão. Bom, Linn, vem com a gente, porque não vai ter dinheiro aqui não, rapaz. Só esmeralda, só esmeralda, não vale de nada. Bom, Linn, eu sei que você tá muito ansioso pra descobrir a sua skin, rapaz. Muito, né? Aham, muito. Muito, né? Nossa, ele tá muito ansioso. Esse cara é o Tedioso, ele é o Ted Pessoa. Tá, vai, continua. É, bom, então você vai tocar nesse quadrado amarelo aqui e a sua skin vai ser revelada, por favor. Esse aqui? Não, não, o outro. O grande, entendeu? Ah, esse aqui. Além de Tedioso, faz piada ruim. Não fala mal do Linn aqui, pelo amor de Deus. É, mas respeito, Zum. Então, só tocar. Isso, só tocar. Ok. Aê, pronto! Linn? Ah, ficou muito legal! Muito legal! Ele ficou fofo. Cara, eu vou tocar a careca. Ó, Zum, para de zoar os outros de ser careca. É da Minecraft aqui, rapaz. Verdade. Mas peraí, Problemus, por que a casa dele não foi revelada? É porque... Ô, Linn, com quem que você mora? Eu moro com o meu pai, com a minha mãe e tem um moleque... Azedo? Cadê o Azedo? É, cadê o Azedo, é verdade. O Azedo tá aqui? É verdade! O Azedo tá aqui. A gente tem que achar o Azedo pra poder tocar na casa. Tem a skin dele e liberar a casa. Meu Deus. Não tem jeito. Ele tem 11 anos, ele tá perdido por aí? Ô, Právice. A preocupação é ele tá por aí. Ô, Právice, mas eu tive um plano aqui. Qual? Já que a Zum aqui é fofoqueira... Zum, cadê o Azedinho? Eu não sei! Vocês me acharam primeiro. Como é que eu vou saber onde ele tá? Que fofoqueira é essa aqui, pra os que não sabem das coisas? Não, rapaz, cadê o Azedo? Olha aqui, você não me ameaça não, viu? Vixe! É, é, é... Além de fofoqueira, ela carrega a minha espada. Eu não vou fazer nada, não, Zum. Tô nem aí. Vocês estão falando em quem? Eu ouvi alguma coisa. O Azedo, o Azedo. Ah, é um pivetinho, pestinha? Só pode ser ele. É, só pode ser ele. Aonde que ele tá? Você viu ele? Meu Deus, ah, se eu vi. Ele tá pregando pegadinha e peça pela cidade inteira. Ai, meu Deus. É cara dele fazer isso. E onde é que ele tá? A última vez que eu ouvi, ele tava pregando uma peça na sua casa, viu? Ah, não. Ah, não. Enquanto isso, eu vou voltar pra minha casa. Qual que é a sua casa? É. Abre aí, dá o jeito da mulher aqui, ó. Você matou ele? Eu botei. É, Zum, eu acho que se você tem outra preocupação, olha quem tá indo pra sua casa. Hora do banho! Ah, não! Bom, galera, enquanto ele tá indo lá, deixa a Zum, me cuidar da casa dela e vamos procurar o Azedo. Ai, meu Deus do céu. Problems. O que foi? Enquanto vocês vão lá, eu posso ficar conversando com o Lin. Você não conversa? Eu comprei um presente pra ele. Ah, ok. Eu não sei, acho que não tem problema. É. Os dois estranhos se combinaram. Zum, ele está na gente comigo. É, deixa a gente lá. Gente, eu não sei do que o Bruco... Tu tava falando, minha casa tá completamente... Meu Deus! Problems, olha ali! É... Azedo? O que você tá fazendo? Eu... Eu tô brincando, olha! Água! Eu gosto de água. O que você fez? Você moldou a casa do Problems? Por que você fez isso? Ah, é que ela tava meio sequinha, sabe? Eu pensei que seria legal se tivesse um pouquinho de água. É muito mais divertido. Legal. Eu já gostei do Azedo. Você gostou, Zum? Não é possível. Pró, mas posso ficar com ele? Ele não é mais legal. Não, não, não. Chega dessa palhaçada. Azedo, pelo amor de Deus, você vem aqui comigo. Eu não. Cai fora, eu vou dar o pé daqui. Não, Azedo, venha cá, pelo amor de Deus. Não, não. Ele está correndo. Está de brincadeira esse pivete aí. Ele está correndo de todo mundo. Azedo, vem pra cá. Ah, pegamos você. É... Quem é que dá açúcar pra esse moleque cair? Que moleque igual o Turco? Ele é o Sonic? Problems, eu não sei mais aonde que ele está. A gente perdeu ele. Ah, socorro! Socorro! Você usou o banheiro e não deu descarga. O que é isso, Brukutu? Problems, essa mulher é maluca. Eu preciso de ajuda. Eu quero bater. Eu vou embora, menina. Eu estou falando sério. É... Aquela corrida estava mais legal que o Azedo. Mas, enfim... Fabrício, o que a gente vai fazer pra encontrar o Azedo? A gente não tem a menor chance de achar ele o Azedo, cara. Pelo menos se a gente tivesse uma engenhoca que pudesse ajudar. Ah, não. Engenhocas? Alguém me chamou? Ah, não. Problema. Esse cara aí é o maior picareta que eu já vi na face da Terra. Mas a engenhoca dele sempre dá certa. Mas quem que é esse cara? Ele é o novo morador aqui na vila, ô, Torá. Acho que é o Doutor Planeta. É o maior picareta do universo. Calado, astronauta de minha tigela. E ele é muito inteligente. Ele sempre faz uma engenhoca pra ajudar a gente. Você tem uma aí, ô, Doutor Planeta, pra encontrar o Azedo? É claro. Venham comigo. Esse cara adora bancar a mochila da Doutor Aventureira. Toda vez ele tem alguma coisa que ajude. Como é no mundo do Torágio? Ah, tá legal. E na tua turma? É. Legal também. Legal. Gosto muito de conversar com você, Linho. Obrigado. Eu digo mesmo. Massa. Sejam muito bem-vindos ao meu laboratório. É aqui onde eu faço as maiorias das minhas engenhocas. É, pilantragemina aqui. Já entendemos. Calado. E por muita sorte, vocês chegaram no momento certo. Porque eu estou aqui com a minha mais nova invenção. O catalisador azedo temporal com propagação de sabores ácidos através do espaço-tempo. Que nada. Galera, rouba o seu dinheiro. Isso aqui é picaretante. Problems? Não é... Qual é também daqui? Não, mas, ô, Zum, calma. Deixa eu ver se funciona. É um catalisador azedo temporal com propagação de sabor... Onde é? Ácidos através do tempo-espaço. Perfeito. Deve funcionar. Ah, mas, calma aí. Deixa eu ver se eu entendi. Então, essa varinha aqui, ela basicamente conecta nesse injetor de água aqui para a máquina estar funcionando? Não, 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 não. Aqui é apenas onde eu faço o coco. Pé, pé, pé. É... Problemas eu não estou muito bem, não. É. Nossa, cara, até o sangue... Opa, redstone. Vou usar para a próxima construção. Pode ficar. Não, mas, mas... Mas, pera aí, ô... Ô, doutor. É o seguinte. Eu não estou entendendo nada. O que é que essa varinha faz? Cadê a coordenada do azedo? É isso que eu quero. Um radar. Já falei para você. Já falei para você que isso aqui vai dar. Venho aqui fora. Vou mostrar para você. É, aqui que a gente vai morrer. Uhum. É. Eu também acho. Tá, eu estou aqui fora. E aí? Eu disse que a varinha funciona. Olha só. Caramba! Que feliz ali. Ele está com o azedo. Eu ajudo ele. Eu ajudo ele. Eu ajudo ele. Ele está queimando tudo aqui. Ele está queimando tudo. Para, azedo. Já era, azedo. Já era, já era. Você está cercado. Ai, vocês me pegaram, cara. Que chato. É, você é chato mesmo. Para caramba. Azedo, por que? Azedo, por que você está causando um caos tão grande aqui no mundo do Problems? Por que você está fazendo isso? É que eu queria estar jogando Roblox. Roblox? Não queria estar aqui. Roblox. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É o seguinte, azedo. Eu te dou uns Robux se você me acompanhar, tá legal? Ah, é para já. Onde você quer que eu vá? Ah, só me seguir. Vem comigo. Beleza. Lin, tenho uma excelente surpresa para você. Encontramos o azedo. Ah, cadê? Aqui, ó. Esse cara preto aqui. Oi, Azedo. Salve. Tu tem que voltar antes das 10 para casa hoje. Você lembra disso, né? É bom. Se eu me atrasar, eu ponho a culpa em você e você fica de castigo mais uma vez. Poxa. É. Coitado do Lin. Vai, Azedo. Vai, Azedo. Vai lá na sua casa que você vai revelar a skin, rapaz. Pode ir. Olha a skin do Azedo. Que fofo. Aê. Que legal, Lin. Que legal. É, agora eu estou bonito. E agora tem já a casa do Lin e do Azedo. Lin, você mora no Limão. Azedo, você mora no Roblox, tá? Meu Deus, um babu aqui. Pode entrar, ficar familiares com a casa. Uma casa bem grande, entendeu? Nossa. Caraca, que legal. Que estiloso, hein? Ó, aqui. Vocês dormem um do lado do outro. Ó, Nick. Vai dar um trabalhão para limpar. Tem uns nuggets em todo lugar. Vai feder. Feder é você que fede. Não faltam os nuggets. Opa, para aí. Ô, Pró. Eles vão ficar brigando aqui. É melhor a gente ir para o próximo. Tá faltando um, né? É, tá faltando um. Cadê o Moragem? Esse aí ninguém queria encontrar, né? Ai, meu Deus. É, deixa ele ali. Ai, Problems. Pelo amor de Deus, a gente tem que achar esse cara logo. Porque eu quero ver a minha casa. Eu quero ver como é que estão as coisas aí. Pera aí. O quê? O que está acontecendo aqui? Por que vocês estão gritando tão alto? É Moragem? É. Não, não. Perdão. É porque a gente estava tentando encontrar a galera. Mas a gente encontrou. Ah, eu fiquei olhando a palhaçada que eles ficaram fazendo aqui no mapa. E, pelo amor de Deus, quanta bagunça vocês fizeram nesse mundo, hein? É, isso é verdade. Ô, Lins, você está olhando para onde? Estava olhando para o céu. Legal, você é bonito. Ah, é, eu já estou vendo que eu quero revelar a minha casa aqui nesse vídeo, mas pelo jeito eu tenho que participar dele, né? Tem, tem que participar. Que bom. Não precisa. Não, precisa sim. Ô, precisa sim. Silêncio. Fazer dúvida. Ah, todo mundo tem sua vez. Tá, então vamos logo, Torajo. Vem aqui e vamos revelar essa casa. Por favor, os irmãos se comportem e toquem na casa juntos. Tá, então tá bom, né? Vai, vambora, Morajo. Ih, que pronto. É, quem diria? O Morajo é o Torajo vermelho, né? E bravo. Ah, eu gostei da minha. Achei estiloso. Ah, a casa ficou bem legal, mano. São duas casas diferentes. Tá, eu quero ter certeza que a minha tem tudo do jeito que eu quero. Ai, você é muito fresco. Deixa eu ver aqui o que tem nesse baú. É, peraí, eles vão dormir um do lado do outro, é isso mesmo? Não tem problema. Peraí, eu não vou dormir do lado do meu irmão. Vai dar, amigo. É, eu digo mesmo. Pelo amor de Deus, não aguento esse moleque. É. Deixa eu ir embora daqui. Eu quero colocar minha cama em outro lugar. Tchau. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da nova parte do Mundo Torajo aqui na Vila do Provens. Então é isso, gente. Tchau. 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 Tchau.